Música Gente, hoje o programa está movimentado, cheio de convidados, né? Estou recebendo aqui o nosso amigo Renato Maitá. Ele, Renato Senador Pompeu, porque vai passar uma boa temporada aqui no Cuxera Mubim com uma formação de teatro na casa de Antônio Conselheiro, que vai culminar em dezembro com a apresentação de um espetáculo. Ele vai trazer mais detalhes pra gente. Renato, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, boa tarde. Eu sou o Renato de Maitá, eu sou filho do Senador Pompeu, tive minha formação em teatro na minha cidade, na região do Cariri, e hoje venho pra cá, agora formado como ator, diretor de teatro e professor de teatro também. E nós vamos passar esses três meses na casa, todas as quartas-feiras se encontrando, criando arte dentro da casa, e acredito que seja uma experiência muito interessante e importante pro povo de Cuxera Mubim, da região, né? Eu aqui sou professor de arte na Escola Cisbezerra, então eu já venho divulgando esse curso a partir dos meus alunos, nas escolas, e acredito que vai ser uma experiência bem interessante. Então nós vamos ter uma formação continuada de três meses, vai começar agora em setembro? Exatamente, agora é dia 20 de setembro, nós teremos a nossa aula inaugural, e lá a gente vai encontrar essas pessoas que se inscreveram, né? Inclusive as inscrições já estão abertas no link que está lá no Instagram da Casa do Doutor do Conselheiro, o primeiro link de acesso já é pra gente se inscrever lá pra casa, então tem aí a descrição, a gente pode colocar também, que é um link bem simples, um formulário bem simples que você preenche, explicando qual a sua motivação, por que você procurou a oficina, por que você procurou a casa, e quais são as suas inspirações ali quanto artista, aqui da cidade, ou quem já fez, ou quem nunca fez, ou quem está afim de fazer e descobrir esse mundo do teatro. É só chegar com a gente. E você faz a sua inscrição lá no link que está na bio do Instagram da Casa do Doutor do Conselheiro. Tem todas as informações por lá, é só você chegar. Renato, me explica um pouquinho como é que vai se desenrolar esse processo de formação. Introdução ao teatro, você vai montar um espetáculo no final, como é que vai funcionar para quem está nos ouvindo agora, que vai interessar tirar essas dúvidas. Ótimo. Nos primeiros encontros, são ali em cerca de 10 encontros a gente vai estar fazendo. Os primeiros encontros vai ser mais nessa questão mesmo da introdução, porque, como é um curso aberto, continuado, então talvez a gente encontre atores já da região, ou não, ou então a galera que quer ou que nunca fez teatro. Então vai ser um curso acessível, muito acessível. É bem introdutório. E nas primeiras aulas a gente vai ter algumas aulas de jogo, de improviso, de criação de cena, a partir dos nossos diálogos, e também sempre conversando, dialogando com a exposição que está na Casa, que é o Bestiário Nordestino. Então todas as criações de cena serão a partir das obras da exposição. Então vai ser como uma mediação mesmo dessa exposição. Mas acredito que boa parte da população já conhece a exposição, que está na Casa já faz alguns meses. Então é a partir dessa mediação mesmo das obras, das pinturas, das projeções. A gente vê que é uma exposição cheia de estilogravura, cheia de imagens do Nordeste, do Sertão. Então é a partir dessas imagens mesmo, como imagens propulsivas, que a gente vai criar essas cenas. Mas não só da exposição, mas de toda a arquitetura da casa. A gente sabe que há histórias contadas pelo Fausto Nilo, há histórias contadas pelo próprio Antônio Conselheiro, que morou na casa. E é isso que eu gosto. Eu gosto dessas histórias que a gente conta, que a gente escuta, que passam a ser até do nosso folclore, da nossa cidade. E tudo isso a gente vai ter de material para construir essas cenas. Então é um ambiente bem aberto, digamos assim. E é isso, sabe? Eu acho que tem muita coisa a ser contada, ainda que a gente ainda não contou. E fico me perguntando de que forma o teatro vai se encontrar com essas histórias. É difícil a gente encontrar grupos de teatro aqui na cidade, na região, grupos já formados. E quem sabe a gente criar um grupo de teatro na casa também? Acho que a gente precisa disso. É muito importante essas formações. Sobretudo essas formações que a gente não tem na escola. É difícil a gente dar teatro, teatro, com professor de teatro na escola. E eu acho que a casa vai fazendo essa ponte de formação mesmo, para essas pessoas, para os artistas, ou para quem está interessado em participar com a gente. Tem alguma idade, a partir de que idade pode participar, público? Tem alguma especificação? Tem, tem. A gente está selecionando pessoas a partir de 16 anos, que a gente possa dialogar a partir dessa idade mesmo. Porque essa idade, eu entendo que a gente já vai estar ali, já tendo uma mediação da própria vida mesmo para estar lá. E é um curso mesmo voltado a adolescentes, adultos da cidade. E quem precisar de ajuda para se inscrever, é só ir na casa, procurar o pessoal da casa do Antônio Conselheiro, ou até mesmo no Instagram também. Está bem acessível o link. Todo mundo que tem acesso ao Instagram pode apertar lá no link. E tem algumas pessoas também publicando, compartilhando a ideia da oficina. Então, toda quarta-feira, a partir desse mês de setembro. Exatamente. A partir do dia 20 de setembro, às 18 horas. Às 18 horas. Às 18 horas na casa. No período noturno, então dá para a galera estudar tranquilo. Isso, dá para sair da escola, da escola vai em casa, na erenda e vai para casa. E aí, em dezembro, é essa a culminância que é a apresentação do... Isso. ...da exposição com esse fechamento, com essa formação de teatro. Exatamente, que a gente não sabe como é que vai acontecer. O legal é isso, sabe? A gente está lá pronto para criar a obra, mas não sabe como ela vai ser. Então, a gente vai criar a partir do zero mesmo, a partir das histórias que as pessoas estarão lá contando para a gente, narrando, criando, sabe? Se divertindo mesmo lá dentro da casa, criando aí a cena teatral. E é isso. Vai ter, sim, essa culminância, vai ter, sim, uma apresentação, um espetáculo produzido. Vai ser mais uma obra da exposição. De tantas obras que tem já na casa, agora essa vai ser, talvez, a primeira obra de teatro da casa do Antônio Conselheiro. Produzida justamente ali no chão da casa, né? Exatamente. Tem limite de público, Tiago? Renato. Eu, desculpa. Renato. Tem, sim. São limitadas a 30 vagas. Então, a partir dessas inscrições, a gente vai fazer uma seleção dessas pessoas se inscreverem. Tem pacientes se inscreverem logo, né? Sim, com certeza. São limitadas. É interessante que a gente já conduza. É. Olha, você que está ouvindo a gente, então, não perca a oportunidade. Se inscreva logo, porque são 30 vagas, enchendo as 30, e aí você sabe que... Então, vai logo fazer a sua inscrição. Vai lá no link, está lá no Instagram, lá é fácil. Se você tiver dificuldade, você passa lá na casa, as meninas vão ter lá todas as orientações para fazer a sua inscrição. Não tem nada de documento burocrático, não, né? Mas é bem de boa, bem susto, né? Bem tranquilo. É mais para conhecer você e saber de onde é que você vem. Exatamente. Para poder participar da oficina. Renato, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Eu que agradeço. Bom trabalho, Renato. Obrigado pelo espaço. E volte aí nesses próximos meses para contar como é que tem sido isso. Sim, sim. A gente pode usar aqui como espaço de comunicação, né? Para as pessoas saberem, quando a gente for estrear a nossa peça, quem sabe a gente possa voltar aqui de novo para divulgar, né? Para o pessoal. E o teatro é uma veia muito importante porque com o teatro você consegue despertar para várias outras artes, né? Quem gosta de comunicação, teatro também é uma boa vertente, né? Para aprender a se comunicar, porque o corpo fala, né? Sim, com certeza. E numa peça de teatro tem dança, tem música, né? Tem escrita, tem, enfim, interpretação. Dá para a gente jogar com bastante coisa. É. É uma boa, viu, gente? Então, formação em teatro nesses próximos três meses, gratuita, na casa de Antônio Conselheiro. É só você se inscrever.